vamos aqui ajeitar um pouquinho que aqui o negócio tá que tá pra ajeitar sabia esse instagram tá muito maluco né então vamos ver vamos ver quem tá se achegando quem tá se achegando aqui com a gente Karina tudo bom voltei a a fazer uma leitura aqui de quem tá chegando me digam aqui pessoal som a imagem tá boa legal legal que vocês estão chegando coloquei aqui um bannerzinho aqui atrás mudei um pouquinho visual hoje me deu uma vontade de mudar como sempre né acabo mudando alguma coisa mas sejam todos muito muito bem-vindos a mais uma conversa de benzedeira que acontece às terças-feiras dezoito horas e claro que eu não poderia deixar de pedir para vocês sim sem som tá sem som como assim não tem sem som será que estão me escutando bem gente e o banner tá um pouco torto mas vai continuar é tá com som sim ufa tá com som e o banner vai continuar torto porque não cabe gente no instagram a gente tem que botar assim em pé e fica estranho não tem espaço né mas tudo bem o que importa é é uma nossa boa prosa de hoje hoje eu resolvi tá sozinha aqui com vocês vou fazer isso mais vezes tô sentindo um pouco de necessidade de conversar aqui tem mais tempo para conversar com vocês apesar que obviamente os nossos encontros com os nossos as nossas convidadas e convidados benzedeiras e benzedeiros é excelente com pessoas muito especiais mas eu vou de vez em quando aparecer aqui sozinha e claro que eu vou pedir como sempre para vocês colocarem a cidade de vocês então agora eu voltei é é a internet me deu aquela aquela trelinha de novo então eu voltei a enxergar aqui o que vocês escrevem porque tinha sumido lembra que eu reclamava não tô conseguindo ler nada agora ele me liberou né eu acho que eu devia ter de castigo né é mas então coloca aqui piracicaba uberlândia piracicaba caramba que coisa linda gente o berlândia e piracicaba lugar que deve estar fervendo nessa época é do ano vaca vacária ou vacária rio grande do sul são paulo perfeito vai colocando aqui gostaria bauru quentíssimo quentíssimo uma monte cidade que eu conheço eu adoro o povo de tudo aí e vai vai mandando ver nesse coração aqui para instagram reconhecer que esse nosso papo tá legal e ele distribuir essa nossa boa prosa para o maior número de pessoas tá coloca esse coração é verdade não tô inventando não tá é verdade e não se esqueçam corre lá pega aquele copo d'água aquela jarra d'água porque eu separei uma reza aqui que olha vale a pena buscar essa água gente corre lá porque essa reza vai arrebentar a boca do balão e hoje o no a nossa conversa é como eliminar energias ruins como eliminar energias negativas por isso que eu tô pedindo pra vocês pegarem o copinho d'água deixar separadinho porque nós vamos começar uma boa conversa super importante super super importante tá às vezes a nossa vida ou a gente tem aí filhos conhecidos companheiros que a coisa tá infernal nada anda é o humor altera os vícios aumentam e isso muitas vezes tem a ver inclusive doenças tem a ver com energias negativas e porque que eu tive vontade de entrar aqui sozinha hoje eu já tinha programado né isso é e aí eu fui eu recebi um convite nesse final de semana de fazer de dar ministrar uma palestra na mística e férias em são paulo é muitos de vocês sabem o que a mística e férias é uma das maiores feiras do segmento né e tive essa esse privilégio nessa luz de receber esse convite inclusive pela editora alfabeto alfabeto que eu adoro né que é uma é uma editora que eu gosto demais olha tô vendo aí o povo da humana universidade tem curso aí que no final vou passar os recados gente vou passar os recados para vocês dos cursos e vai rolar e vai rolar e vai rolar um curso ao vivo presença ao vivo todos eles são por enquanto é e vão continuar mas já que eu vi aqui o logo dessa humana e maravilhosa que eu adoro já vou deixar um recadinho que nós vamos ter um o curso de é ancestralidade benzimento e proteção das nove às dezessete horas acho que é isso se eu tiver errado no início aqui o money escreva aqui pra mim por gentileza se é nove ou dez da manhã vai ter lá um horáriozinho para almoço até dezessete horas dezessete horas cinco da tarde podendo aí atrasar um pouquinho porque quando eu disparo a falar só deus para aguentar mas é muita informação dia dezenove de fevereiro dezenove de fevereiro tem o curso presencial o dia inteiro cai num sábado gente nós separamos o sábado que é para não ter desculpa que tem que trabalhar tal tá certo que alguns alguns trabalham mas a maioria tem aí o sábado livre quem tiver trabalhando já pede o sábado de folga que dia dezenove de fevereiro do próximo ano vai ter o curso presencial na humani anota aí tá bom e é voltando aqui para o nosso assunto para quem não me conhece ainda tá entrando pela primeira vez mas a grande maioria tá comigo sempre e eu adoro olha aqui tá dizendo que é das dez às dezessete horas tem até o endereço gente coloca aqui por gentileza pessoal maravilhoso da um money o whatsapp aí para o pessoal entrar em contato e já fazer a inscrição porque olha presencial não tem dessa que vai entrando um monte de gente não viu é vaga limitada não dá para ter muita muita gente tá bom e para quem não me conhece ainda eu sou Cris Menberg benzedeira bisneta de benzedeiras idealizadora e organizadora do benzimento terra do bugio na cidade de São Roque estado de São Paulo Brasil sou também professora né e palestrante de ancestralidade em benzimento com esse com um dos cursos né que tá tá rolando com esse presencial aí que eu dei a dica para vocês tá bom sou terapeuta da alma com foco no desbloqueio do propósito de vida na descoberta desse propósito de vida no entendimento da sua semente vibracional o que que você realmente ver com a sua missão de vida de vida olhando para essa semente maravilhosa que é você esse é meu trabalho como terapeuta da alma né a gente também trabalha aí o desbloqueio desbloqueio das crenças limitantes né padrões repetitivos aqueles obstáculos que não deixa a vida andar e não poderia deixar de também trabalhar a nossa conexão a sua conexão com a sua ancestralidade tá bom eu sou colunista do João Bidu e também todo sábado 8 horas da manhã sobe no portal terra alguma coisa interessante escrita por mim então eu chamo aí todos vocês para exatamente aos sábados acompanhar a minha coluna só colocar lá dicas da benzedeira dicas da benzedeira aos sábados que todo sábado você tem algo super super bacana para ler quem tá entrando agora bem-vindos pega lá teu copo d'água tua jarra porque vamos abençoar aí vamos abençoar aí para o final hoje eu vou fazer o programa todinho com vocês manda ver nesse coração para gente distribuir para o maior número de pessoas essa live incrível e fica aí porque a reza vai ser forte e o papo é como eliminar energias negativas energias ruins ok então de antemão começando aqui o nosso papo que já começou mas começando aí o nosso papo eu já agradeço obviamente a minha ancestralidade a minha belíssima ancestralidade né eu não poderia de forma nenhuma deixar de agradecer a minha ancestralidade por estar aqui com vocês e saudar a ancestralidade de vocês também tá bom então como se livrar dessas energias insuportáveis insuportáveis né mas quem tiver alguma pergunta para fazer eu vou pedir por gentileza que coloque ou vai colocando se eu conseguir acompanhar que eu tô fazendo a live aqui sozinha ou coloca no ponto de interrogação a pergunta que fica mais fácil para eu correr lá e ver o que você está perguntando tá bom coloca a tua cidade por gentileza por gentileza tua cidade porque eu amo saber da onde você vamos lá todo mundo já sabe todo mundo já sabe eu espero que saiba se não sabe vai saber agora uma coisa super importante que eu vou dizer pra vocês que tudo no universo tem uma correspondência presta atenção nisso que eu tô dizendo tudo no universo tem uma correspondência por isso que a gente tem que pegar essa flechinha que tem aqui embaixo convidar os amigos para fazer parte dessa live convidar os inimigos também para fazer parte dessa live por favor tá bom Mairim que presente vizinha aqui né Elaine de São Roque e Santo André maravilhoso a gente tem recebido várias pessoas do ABC de Guarulhos de Osasco de Adema graças a Deus vem gente aí de tudo que é canto e anota na sua agenda que no dia nove de janeiro nove de janeiro das nove às onze horas aqui na terra do bugio e na terra do bugio mais um benzimento presencial aqui com a gente inclusive eu tô com benzedor aqui acompanhando a nossa live que também faz parte dessa corrente então anota aí dia nove de janeiro mais um benzimento presencial das nove às onze horas na terra do bugio vamos lá gente tudo no universo tem uma correspondência então quer dizer o quê que energia positiva energia positiva atrai energia positiva atrai energia positiva energia negativa atrai energia negativa eu fiz várias anotações aqui eu pensei sobre tudo isso e como eu poderia conversar com vocês da forma mais simples mais simples para que todos pudessem entender o que eu estou querendo dizer com estas questões tá então se tudo é uma frequência energia positiva e tudo é se relaciona com algo muito familiar nós já sabemos que energia positiva atrai energia positiva energia positiva atrai energia boa nós precisamos o tempo todo lembrar que a nossa vibração precisa precisa estar em alta que a nossa vibração aquela que a nossa vibração aquela que nós vibramos precisa estar em alta e por que que nós vibramos esta energia positiva ou negativa a começar pelos nossos pensamentos pelos nossos pensamentos e depois nós vibramos com relação as nossas atitudes pessoal tá tá claro isso pra vocês tá claro aqui pra vocês diga que tá claro que aí eu vou seguindo tá bem simples bem simples bem objetivo mas muito muito claro porque é isso que a gente precisa prestar atenção ok então estamos aí entrando nessa frequência melhor nós precisamos entrar nessa frequência mais up mais alta e assim que a gente gente bota exatamente para que a gente bota exatamente para que a gente não esteja vulnerável vulnerável ok quanto mais é a gente cai energeticamente cai energeticamente mais nós estamos vulneráveis ok stabiliza atenção nisso agora quem é que vai elevar essa energia quem é que vai aumentar essa frequência vibracional. É o nosso vizinho que às vezes enche o saco? É o nosso companheiro ou companheira que às vezes também enche o nosso saco? Não, não é. Essa é uma responsabilidade nossa, nós precisamos encarar e nós precisamos entender como entrar nesse movimento mais up. Mais positivo, tá bom? Então aqui, se você quiser inclusive, vai ficar gravadinho, eu vou jogar no canal do YouTube, tá? Vou jogar no canal do YouTube essa gravação e depois posso fazer novamente, não tem problema nenhum. Mas o que eu gostaria é que você, se precisar anotar, se você gosta de anotar o que eu digo, o que eu ensino, o que eu transmito de conhecimento, corre lá e anota. Existem alguns hábitos que nós temos que são hábitos muito, muito ruins que acabam nos prejudicando demais. E são hábitos tão habituais, como diz a palavra, que nós nem percebemos que nós temos certas atitudes, que nós temos certos hábitos e que, na verdade, nós nem entendemos até hoje, esse momento, que são hábitos muito, muito prejudiciais à nossa vida, em primeiro lugar, ao nosso caminho aí de missão e acaba realmente baixando essa vibração. Primeiro, anota aí, pensamentos negativos caem a nossa vibração direto, automaticamente. Então, pensamentos negativos, pensamento negativo, não tem gente que só tem pensamento negativo? Ou só fala de coisas negativas? Pois bem, isso prejudica demais essa frequência vibracional da pessoa. Outra coisa, gente fofoqueira. Então, gente fofoqueira pode não ser a vizinha, né? Que fica ali na janela, né? A Maria fofoqueira. Mas vamos prestar atenção se isso não acontece com a gente mesmo, Alice. A gente não está sempre fazendo uma fofoquinha de alguma coisa. Não precisa ser fofocão, não. Basta uma fofoquinha, gente. Fofoca. Para com isso. Para com a fofoca. Acumular sofrimento. Acumular sofrimento. Eu sempre digo que a vida não é uma vida fácil, mas ela pode piorar, mas ela também pode melhorar. E o planeta Terra é um planeta muito denso, né? Ele tem uma energia muito densa e nós viemos aqui exatamente para aprender a lidar com tudo isso. E, exatamente, nós temos passagens de sofrimento nas nossas vidas, nós sofremos em alguns momentos, isso não tem como, faz parte da nossa vida humana esse sofrimento. A questão é acumular sofrimentos, acumular pensamentos sofredores, acumular lembranças de algo que aconteceu lá no passado, que foi um sofrimento. Ok? Então, existem os super sofrimentos e existem os sofrimentos mais a menos, tá? Então, vamos começar a eliminar os sofrimentos mais a menos. Aquele que a gente consegue eliminar de uma forma mais fácil, tá? Ai, quebrou o copo, tá? Quebrou o copo. Caramba, quebrou o copo. Acontece. Tá vendo? Aí, eu dei um exemplo bem chulo, mas, para vocês entenderem, acumular sofrimentos de algo, como, por exemplo, o copo. Ou, ai, o copo que era da vovó. Pô, a vovó já foi. O copo foi com ela, então, agora. Acabou a questão do copo, tá? Existem alguns sofrimentos, são sofrimentos muito mais sérios, gente. Muito mais sérios. Você perder um filho, isso sim, gente, isso sim é sério. Isso é insuportável. Eu peço, meu Deus do céu, que isso aconteça bem pouco, porque não é nem a lei natural da vida, né? Então, isso realmente é um sofrimento muito sério, que a gente vai aprender a lidar com isso, mas ele é mais difícil. Mas, estou falando dos sofrimentos. Pensar, ai, o namorado me deixou, graças a Deus me deixou, vai, meu filho, com Deus. Marido, mulher me deixou. Ok, agora, agora, agora é complicado, mas depois, adiós, sabe? Chega, tá aberto pra vir uma próxima relação. Agora, tem uma questão aqui, às vezes os pensamentos negativos são simplesmente invasivos. Exatamente isso. Então, a pessoa não quer pensar, mas ela precisa ter algo que eu aprendi por anos e anos com os monges lá no Nepal, lá na Índia. Mente alerta. A mente alerta. Então, quando vem algo negativo, você automaticamente, tendo essa mente atenta, você já percebe, você fala, show, não dá, a Cris falou bem, nada de pensamentos negativos repetitivos, tá bom? É isso que eu quero dizer pra vocês, tá bom? Então, pensamentos repetitivos e tristes, traz nisso. Reclamar, pessoal, reclamar, reclamar disso, reclamar daquilo, reclamar porque tá chovendo demais e aí fica ruim. Reclamar porque está sol demais e vai queimar. Reclamar porque esfriou, reclamar porque tá quente demais. Reclamar, reclamar, reclamar que o passarinho canta muito. Eu me lembro até hoje de uma pessoa muito querida, eu não sei nem se ela tá aqui assistindo, acompanhando, hoje ela mora no Canadá, muito, muito, muito querida mesmo. E nós trabalhamos juntas e ela dizia que o canto dos pássaros, a gente trabalhava numa vila em São Paulo, uma vila maravilhosa, que todo mundo gostaria de trabalhar numa casa muito fofa e tudo mais. E ela dizia que os passarinhos, o canto dos pássaros não deixava ela trabalhar. Olha isso, né? Então, gente, reclamar das coisas, presta atenção, pelo amor de Deus. Apego, nada de apego, não adianta acumular coisas, isso tudo traz energias negativas, depois você carrega tudo isso, energia ruim, não sabe por quê. Acumular, quantos sapatos você tem? Ah, tem mais ou menos uns 100. Não, você vai botar 100 sapatos no pé, não vai. Roupa, usou, usou, não usou, comprou, não deu certo. Área, dá pra quem precisa acumular, acumular, acumular. Isso traz energias negativas e você não consegue depois lidar com isso, tá? Presta atenção no que eu vou citar agora, nesse momento, que são duas energias que nós temos, que é de uma baixa vibração absurda, vai aqui, na verdade são três, vai aqui, ciúmes, inveja e raiva. Ciúmes, inveja e raiva são energias de baixo escalão, ele baixa a nossa energia completamente, o nosso campo vibratório no momento que nós temos ciúmes, raiva, inveja. Esse campo cai absurdamente e aí, bumba, estamos abertos completamente para absorver as energias negativas que estão por aí. Então, observe os seus ciúmes, observe a sua inveja, a sua cobiça, a sua raiva, tá? Ciúmes, gente, tem vários tipos de ciúmes, mas todos os ciúmes é negativo, uns são insuportáveis, porque além de uma sensação que nós temos, nós acabamos tendo atitudes assim, vergonhosas, até, vergonhosas, né? Então, cuidado com esses ciúmes, essa inveja e esta raiva que são terríveis, tá? Aqui vai, que eu separei também uma listinha boa para vocês, de atitudes, atitudes e vibrações que nós podemos ter, que a energia negativa não gosta. A gente consegue, através dessa listinha que eu vou passar para vocês agora, formar esse grande escudo protetor, esse grande escudo protetor de luz, através destas nossas atitudes, pensamentos que eu vou citar agora. Agora, não precisa fazer trabalhos de 5 mil reais para ninguém, tá? Basta você fazer o que eu estou pedindo, tá? Aqui também estão me perguntando como eliminar a raiva. Todos os pensamentos é de responsabilidade nossa. Todos os pensamentos. Todas as atitudes são de responsabilidade nossa. E eu vou dizer para vocês depois algumas boas dicas. E aí, certamente, vai poder te ajudar quem está dizendo aqui como eliminar a raiva. Eu acredito que isso tudo possa ajudar você também, tá? Mas vamos a essa listinha das energias que nós podemos gerar, que a energia negativa não suporta. E se a gente tiver essas atitudes, esses pensamentos, nós vamos criar esse protetor natural energético, tá? Felicidade e alegria é uma delas. Se você é uma pessoa que busca a felicidade, que sente a felicidade, que é uma pessoa que sorri, que é uma pessoa alegre. E, gente, felicidade está em todos os momentos, em todas as coisas. Você não precisa ir para Paris para ser feliz. Você pode ser feliz onde você está. Basta você entender o que você precisa fazer para sentir a felicidade, né? Para você sentir essa alegria. Porque você pode fazer um suco super delicioso e sentir uma alegria de degustar esse suco. Outra pergunta que estão me fazendo aqui, como acabar com as brigas no casamento, também vai a dica aqui. Depois disso tudo, eu vou passar algumas dicas para vocês. Se quiser, pega lá, corre. Além da água, gente, além da água que eu pedi para vocês separarem, porque vai ter uma reza boa. Vamos suar essa água. Dá para o marido, toma essa água também para melhorar, melhorar essa vibração. Vou passar alguns banhos também. Então, pega ali, além de separar a sua água, separa também um papel, caneta, enfim. Então, energia negativa não gosta de felicidade e alegria. Energia negativa não gosta de contentamento. O que é contentamento, gente? Contentamento é... Você pode ter todos os momentos. Diga aqui, escreva aqui, se você está sentindo contentamento de estar aqui, dividindo esse tempo comigo, dividindo esse momento dentro dessa egrégora de todas as pessoas que estão aí juntos nessa live, que são os seguidores, que estão buscando um bem-estar maior. Escreva aqui se você está sentindo esse contentamento. Contentamento é isso. É você ter uma sensação de bem-estar naquilo que você está fazendo. Então, escreva aqui se você está sentindo, nesse momento desse encontro, contentamento. Tá bom? Outra coisa muito bárbara, que energia negativa não gosta, energia de baixo escalão não gosta, é de pessoas que têm boas ações, boas ações. O que são boas ações? É você ter respeito pelas pessoas, é você ter respeito por você, por você. Você se respeitar o autorrespeito, né? Então, observe se isso tudo te deixa feliz, se isso tudo te deixa bem. Observe também se você ajuda as pessoas sem receber ou esperar nada em troca. Fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem ficar ali do lado, esperando um retorno, gente. E isso eu estou dizendo para vocês, que o mais difícil é dentro de casa. O mais difícil é fazer alguma coisa boa sem esperar nada em troca da família. Da família. Se você conseguir fazer simplesmente o bem e não esperar nada em troca, isso já te ajuda a ter um contentamento com tudo isso. E o seu escudo protetor fica ainda mais forte, né? Outra coisa, gente, que eu separei para vocês aqui é lugar limpo, gente. Lugar limpo. Lembra que eu falei? Lugar limpo. Tem que deixar o lugar limpo. Arrume a sua casa. Arrume o seu quarto. Arrume a sua mesa de trabalho. Arrume o seu comércio. Faça isso. Energia ruim não gosta de lugar organizado. Energia ruim não gosta de lugar arrumado e limpo. Então, eu já falei algumas vezes para vocês que é assim. Arrumar a casa, às vezes, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E está tudo bem, porque também não é a melhor coisa do universo ficar arrumando casa. Mas vamos supor que não tem outro jeito. Então, você acumula. De vez em quando, você vai lá e dá aquela arrumada, aquela faxina. Mas vamos supor que você tenha que varrer a sua casa semanalmente, diariamente. E isso te dá um descontentamento absurdo. Eu vou ensinar para vocês aqui. É que eu anoto, mas eu lembro de tantos fatos na minha vida que vale a pena ensinar para vocês. Eu, uma vez, um lama, um monge, um sábio tibetano, disse para mim o seguinte. Ele me ensinou. E eu levo até hoje isso. Quando você tiver que varrer a sua casa, quando você tiver que varrer algum lugar, você vai varrer, mas não com aquela... Ai, que saco, que saco cheio que eu estou de varrer de novo. Não. Você vai varrer como se você estivesse, não só limpando o ambiente inteiro, mas como se você estivesse eliminando e tirando e varrendo todas as coisas ruins que você não quer mais na sua vida. Aqui fica mais uma dica. Então, vai varrendo, mas varre e já aproveita com esse pensamento, eliminando todas as coisas ruins da tua vida nesse varrer a casa. E varrer a casa e deixar o ambiente agradável e limpo, energia negativa, energia ruim, não gosta. Outra coisa, ter fé. Não importa a sua religião. Então, aqui eu não estou falando de uma religião específica, né? É isso mesmo. Varrer dançando e cantando. É isso aí. Perfeito. Então, fé. Ter fé. Ter fé em algo maior, numa energia mais positiva, uma energia de luz, não importa a religião. E se não tiver religião, fé no que você quiser ter. Enfim, fé, energia negativa, não gosta. Fazer salmos, pra quem gosta, ajuda muitíssimo. Orações, rezas, energia negativa. Você consegue eliminar essa energia negativa, mas eu não estou falando pra você rezar uma vez na vida, outra na morte, como a gente costuma dizer. Gente, não tem milagre. Não é assim, não é tão simples. Então, rezar diariamente ou louvar alguma coisa, agradecer a vida, fazer um salmo, acender uma vela, se conectar com os anjos, se conectar com a sua ancestralidade, com Deus, com Jesus, com Krishna, com Buda, com Maomé. Gente, não importa, importa que diariamente você precisa ter uma ação deste nível, alto nível. E, obviamente, buscar uma benzedeira. Então, vai atrás das benzedeiras da terra do bugi, os benzedores também, que isso ajuda demais. Agora, eu vou falar com vocês, e gostaria que vocês prestassem muita atenção, se em algum momento vocês pararam pra pensar se tem obsessor na sua casa. Na sua casa, sim, vela pode acender dentro de casa, vela sempre, o fogo, a vela, e antes só tinha a branca, pode acender dentro de casa. Não tem problema nenhum, os orientais fazem isso, outras culturas fazem isso. O que a gente não pode fazer é mal pras pessoas, nem pra nós. Isso não pode, tá? Então, voltando aqui, observe se tem obsessor na sua casa. Observe se tem obsessor na sua casa, tá? Pessoas doentes o tempo todo. Então, vira e mexe. Um tá doente, daqui a pouco esse melhora, ou fica doente de novo. Ou você vive doente, alguém, um filho, um companheiro, companheira vive doente, tá? É sinal, é um dos sinais que pode ter energia negativa dentro de casa. Outra dica, muita briga, gente, muita briga. Briga o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Que aí vem uma outra questão da briga. Se você tem muita briga dentro de casa, você está aberto para energias ruins estarem ali morando junto com vocês. E se vocês brigam demais, também é sinal que pode ter obsessor dentro de casa, ok? Falta de prosperidade. Gente, quando tudo dá errado, nunca dá certo. As pessoas não são prósperas dentro de casa. A família não prospera. Quando prospera é assim, dá um passo e dois para trás. Quando ganha, perde tudo. Aquele inferno. Presta atenção. Vícios, gente. Vício, vício de tudo. Vício de tudo. Pode ter obsessor. Vamos lá nos vícios. Quando a gente fala de vício, a gente está sempre lembrando do álcool, das drogas. Não é só, não. Vício de vício, vício de drogas, vício de álcool, vício de televisão, vício de internet, vício de sexo, vício de comida, vício de comida também, vício de falar mal dos outros. Gente, tudo aquilo que a gente repete sempre o tempo todo é um tipo de vício, tá? Então, qualquer tipo de vício pode ter obsessor em casa ou pelo vício você vai trazer, você vira um imã de energias negativas, tá? Fica aqui que eu vou ensinar algumas coisas para eliminar obsessores de casa, tá? Vamos lá. Você está sofrendo ataques energéticos, que também é uma outra questão? Presta atenção nas dicas. Cansaço, falta de energia, indisposição, dores no corpo, dores nas costas, dores aqui no pescoço, dores no pescoço, ansiedade, medo, insegurança de todas as formas e bloqueios o tempo todo, tá? Fica aqui que eu vou ensinar algumas dicas para vocês e eu vou daqui a pouquinho estar entrando. Então, presta atenção se você está com medo, inseguro, bloqueado, ansioso. Pode ter obsessor dentro de casa, pode, você pode estar num ambiente de trabalho muito, muito pesado. Você pode ter uma família extremamente densa e pode estar sofrendo também esses ataques energéticos. Então, você sai de casa, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem o que é esse ataque energético, tá? Você sai de casa pela manhã e sai bem. Você sai legal, tá? Você sai bacana, você acordou bem, você dormiu bem, você acordou bem, você está disposto e você sai da sua linda casa. Muito bem. Aí, você entra no seu ambiente de trabalho ou você entra na casa de alguém ou você encontra uma pessoa na calçada. Agora, vamos supor, pronto, naquele momento ou a partir daquele momento, você começa a sentir uma dor enorme no teu corpo, do nada. Você sente dor de cabeça, enxaqueca também é um item muito importante, tá? Que eu não coloquei aqui, mas é muito importante. Você sente a dor na cabeça, né? Você sente enxaqueca, você passa a sentir dor aqui no pescoço, aqui atrás, que é o primeiro local de um ataque energético, bem aqui no pescoço. E aí, você percebe que é isso que eu estou ensinando para vocês. Nesse momento, você percebe, caramba, mas o que aconteceu? Eu saí tão bem de casa, eu estava tão legal, o que me aconteceu agora? Encontrei uma pessoa, ou entrei no trabalho, ou entrei para comprar alguma coisa e me deu todos esses sintomas. Preste atenção se não é algo da sua cabeça que você já vem casquetando, tá? E, obviamente, você vai sentir tudo isso se está martelando na tua cabeça o tempo todo alguma coisa, tá? Se não, fica aí uma boa dica que eu estou te dando, conversa de benzedeira, que é exatamente isso. Presta atenção se você não sofreu um ataque energético. Agora, agora, agora e cima, nós vamos às dicas. Nós vamos às dicas. As dicas, as dicas que eu vou te dar. Eu vou dar algumas boas dicas e vou começar hoje pelas mais simples. Mais simples, que é para você já fazer a partir de agora, a partir de hoje, ok? Vai lá, anota. Fica a dica. Banho de manjericão com arruda. Banho de manjericão e arruda. Arruda é a erva das benzedeiras, óbvio. E manjericão a gente encontra em todos os lugares, até no supermercado, com aquele temperinho da macarronada da mama do domingo. Muito bem. Se você não tem ainda plantado na sua casa, vai uma dica. Se você mora na casa pequena, em apartamento, em casa grande, não importa. Pegue um vasinho, compre a sua mudinha de manjericão, compre a sua mudinha de arruda e já planta amanhã. Como preparar esse banho? E, obviamente, você não vai fazer esse banho agora com essas plantinhas que você colocou aí, tá bom? Então, chumacinho, raminho de manjericão, raminho de arruda. A água já está fervendo, um litro e meio de água fervendo. Quando ferveu, você coloca as duas ervas frescas, se for fresca, conta até 5 e desliga. Abafa por, no mínimo, 15 minutos. É assim que eu ensino o banho. Vai para o seu banho higiênico e já toma da coroa para baixo. Coroa para baixo, tá? Não se esqueça que é assim e aí fica a dúvida. Nossa, Cris, mas então você está falando que eu posso tomar esse banho da coroa para baixo, do meu chakra coronário, da minha cabeça para baixo. E eu só escuto por aí que eu devo tomar os banhos de erva do pescoço para baixo. Gente, eu falei isso na palestra, na Mystic Fair, que eu dei aí no sábado agora. Na Mystic Fair eu falei porque eu tive essa pergunta e eu sempre tenho. Primeiro, a tua cabeça não faz parte do seu corpo? É? Outra pergunta, da onde vem os piores pensamentos? Os maus problemas vêm da onde? Do pensamento e o pensamento vêm da onde? Da sua cabecinha linda. Então, em alguns casos que eu vou dizer para vocês aí, em algum desses dias, que não é para tomar da cabeça para baixo. Mas a grande maioria, a grande maioria mesmo das ervas, eu recomendo da coroa para baixo. Agora, se você faz parte, por exemplo, de um centro espiritual, de um templo, o que eu vou dizer para vocês é que vocês sempre acompanhem as regras desse centro espiritual. Tá? Então, aqui são as dicas da benzedeira, conversa de benzedeira e a forma que eu indico. Isso, depois do banho higiênico, depois que você tomou aquele banho com o teu sabão, lavou o teu cabelite, tá bem chuchu, beleza, limpinho. Aí sim você vai jogando ali aquele banho da coroa para baixo. Isso é um ritual, gente. Então, respeito no ritual, conexão. Outra dica, vocês não vão tomar esse banho tardão da noite, tá? Então, quem volta do trabalho até as 20 horas, ok. Tá? Depois disso, esquece e faz o dia seguinte. Outra dica, não colha, não colha a erva depois das 18 horas, se você tiver plantadinho. Eu já estou ensinando que você deve plantar. Por quê? Porque ela entra no processo de fotossíntese. Fotossíntese. Então, não se colhe erva à noite, se colhe erva durante o dia e não precisa fazer esse banho à noitão, tá? Se você pode sair depois do banho de casa, sim, você pode sair depois do banho da sua casa. Agora, aqui eu estou indicando o banho de manjericão e arruda. Então, não vai te trazer aquela mega moleza que você está dirigindo e vai te dar aquela moleza e até perigoso. E outra coisa, você não vai tomar um banho para tirar energias ruins e sair da tua casa e ir para a super balada. Para aquela balada do cão. Não vai fazer isso também, concorda? E aí, também não precisa fazer o seu banho para tirar energias negativas e começar a beber. Então, se organize para que você tome esse banho, né? Não precisa entrar no quarto e fechar as trancas todas, mas cuidado, né? Cuidado com o que você vai fazer depois do seu banho lindo, tá bom? Aqui tem uma pergunta interessante que é sobre o sal grosso. Eu não gosto de trabalhar o sal grosso em banho, tá gente? Eu, Cris, não gosto e obviamente não recomendo. Mas tem gente, está cheio de gente por aí que resolve tomar banho de sal grosso todo dia ou direto. Não, o sal grosso, ele tem um poder de eliminar as energias negativas, mas ele também neutraliza, tá? Ele não elimina, ele neutraliza energias negativas e ele neutraliza as tuas próprias energias, até positivas e energias de proteção. Todos nós temos, o sal, ele tem esse poder, né? Ele pumba, ele zera, só que ele zera a negativa e ele zera a positiva e ele zera a sua energia de proteção que você precisa carregar, tá bom? Um banho energético, um banho de ervas, ele tem uma vibração bem, bem forte de três dias a quatro dias. Então, se você toma um banho hoje, você pode aí contar que três, quatro dias você está legal e você não precisa tomar outro banho, tá? Outra coisa, não exagere porque tudo que é demais é ruim. Então, eu vou tentar me comprometer nas terças-feiras de sempre passar um banho pra vocês, tá? Se eu esquecer, vocês me lembram, por favor, mas eu não vou esquecer sempre um banho. Por quê? Porque você toma esse banho hoje, na próxima semana, na terça-feira, que eu vou te encontrar aqui novamente, eu vou lhe passar um outro banho, tá bom? Vamos combinar, porque senão você resolve tomar este banho que eu estou indicando todos os dias e não vai dar certo, tá? Outra dica super legal é você deixar dentro da tua casa aquela planta lírio da paz. Por isso que leva esse nome, lírio da paz, gente. O lírio da paz que tem aquela flor branca assim pra cima, é uma planta que eu recomendo pra ajudar a equilibrar as energias de dentro de casa ou do trabalho. Acaba trazendo essa paz que exatamente esse lírio tem como nome, né? Então, o pessoal tá aqui, ó. O banho... Tá, depois eu falo sim. Então, é isso que eu falei, olha. Calinda, toda terça-feira eu vou passar um banho aqui pra vocês. Então, não me exagere nesse banho. Faça esse banho amanhã, que eu tô indicando de manjericão com a ruda. Toma o seu banho higiênico, joga na coroa, que terça-feira eu indico um outro. Ele vai ter uma validade. Fica tranquila, tá? Outra dica interessante é a pedra de enxofre, tá, gente? Pedra de enxofre. O enxofre, né, tem um poder muito, muito forte. É muito grande. E, às vezes, você não encontra a pedra de enxofre. Você vai encontrar, que eu tenho, inclusive, eu tenho na minha casa, eu tenho na minha sala. Muitos de vocês já puderam ver que é um cristal deste tamanho, um cristal lindo e maravilhoso com enxofre. Com enxofre, tá? Então, ele é um cristal que fica bem amarelado, porque ele tem exatamente a composição do enxofre, tá? Uma outra coisa, pessoal, facinho, facinho de fazer. Pega um copinho d'água, aguinha limpa, coloca sal grosso. Se a coisa estiver pegando mesmo, você não tem o sal grosso. Você coloque o sal normal, porque é tudo sal, tá? E deixa atrás ali da porta de entrada da sua casa. Quando eu falo entrada, é a entrada principal, tá bom? É aquela, eu quero dizer, aquela que você usa. Se você tem mais de uma entrada e uma é da visita e a outra é da família, fica com a entrada que a família usa. Deixa lá atrás. E de três, dependendo da situação, você vai ver que você precisa aí trocar mais corriqueiramente. Quando você olha e vê que a água já tá bem esquisita, tá bem complicada. Ou se não, você deixa ali uma semana e troca essa água e deixa direto ali. Vai trocando. Troca, troca, troca e deixa atrás da porta que vocês costumam usar, tá? Um chazinho aqui, porque eu desparia a falar, né? É, vou ensinar também aqui, gente, fazer um spray, tá? Banho e spray, tá? Mas sabe aquele spray que vocês compram baratinho, em qualquer lugar ali, loja de um real? É bem limpinho. Ou de repente você tem um spray que você vai ter que deixar muito, muito limpo? Ok. Você vai colocar dentro desse spray a casca do limão ou a casca do limão, se você tiver. Ok. Se não tiver, você vai comprar. Agora, se você tiver o limoeiro, você vai colocar a folha do limão, tá? Então, você vai colocar um chumasco. Pode colocar ele uma quantidade bem razoável. Ou casca, ou a folha do limão, do limoeiro. Coloca dentro desse spray e completa com álcool, tá? Você pode pôr dois terços de álcool, um terço de água, tá? Fecha bem uma chacoalhada e deixa pelo menos durante 48 horas a três dias dentro do seu armário de roupas. Por quê? Porque o armário de roupa é escuro. Só por isso, tá, gente? Não é que isso vai eliminar o que tem de negativo. Mas porque é escurinho. Então, você deixa lá. Aí, todo dia, você dá uma chacoalhadinha de leve e volta lá pro teu armário de roupa no escuro, lá no fundo, pra não pegar a luz. E aí, você, depois de três dias, você tem um belo de um spray pra você descarregar energias densas e você vai colocar esse spray que eu tô ensinando pra você, pela tua casa inteira, pelos cantos todos. E você vai sempre começar, se você for fazer na casa toda, da parte dos quartos, aí você vai sala, cozinha, lavanderia e aí como se estivesse saindo com toda a energia. Como se você estivesse colhendo, né? Colhendo ou espantando, na verdade, né? Com essa composição que eu acabei de ensinar. E eu ensinei lá na Mistic Fair também, na palestra, no sábado. O pessoal adorou, adorou. Até me falaram que já estão fazendo esse spray. Simples, barato. E aí, você vai colocando esse spray por toda a tua casa e vai saindo e tirando como se tivesse show. Show energia densa, show energia ruim. Tá bom? Outra dica muito, muito da época das vovós, das benzedeiras. Eu vou ensinar pra você um escaldapés com a casca de limão, tá? Tudo isso, quando eu falo de limão, gente, quando eu falo de limão, e que você também pode fazer um bom banho com a folha. A folha não é suco de limão, gente, pelo amor de Deus. A folha do limoeiro com manjericão. Você pode fazer um banho. Mas não se esqueça que você, da mesma forma que fez o primeiro banho lá, que eu ensinei logo no início, né, das dicas, você não vai pro sol, você não vai colocar o seu biquinão, o seu maiô e vai pro sol, pelo amor de Deus, porque todos nós sabemos que limão mancha, mesmo que seja casca, mesmo que seja isso. Eu não digo pra você ir pro sol, por favor. Tá bom? O escaldapés com a casca do limão, que também você precisa prestar atenção. Eu recomendo que seja sempre mais lá pro final do dia e noite, que você não vai mais colocar a tua sandalinha, a tua havaiana, certo? E sair por aí com os seus pezinhos lindos lá de fora, porque vai manchar. Esse escaldapé com a casca do limão, tá? Esse sim, você vai por a casca do limão. Você vai colocar sal ou sal grosso, ou se você não tiver sal ou não quiser colocar o sal, você pode colocar o sulfato de magnésio. Sulfato de magnésio, tá? Você coloca a água bem morninha, bem gostosa, os seus dois pezinhos dentro, até ali no começo da perna, que a água, né, fique até cobrindo o teu pezinho todinho e fica ali o quanto aquilo te fizer bem. Mas não é enfiar e sair, gente. Fica ali uns 15 minutinhos, pega um livrinho, pensa na vida, faz um salmo, faz um salmo. O pessoal tá falando que limão, você pode usar o limão que você tem? Por quê? Porque eu aqui na roça uso do meu limoeiro aquele limão amarelo com a casca bem, bem grossa, né? Que a gente fala do limão caipira. Mas a gente tem aí vários tipos de limão, não tem problema. Eles têm uma essência muito correspondente com relação a eliminar ou descarregar energias densas, tá? Esses caldapés, você fica ali, gente, gostoso, gostoso. Depois, se você quiser, né, dá aquela lavadinha pra tirar aquele sal caso ficou um pouco mais, aquele sulfato de magnésio que ficou ali e pronto, tranquilo, tá bom? Outra coisa, gente, quem gosta de óleo essencial também pode usar, né, ao invés do limão, você usa o óleo essencial de limão nesse spray que eu ensinei pra vocês, tá? E você não precisa deixar ali no escuro, tá? Deixa no escuro por quê? Porque ele vai puxar, ele precisa estar no escuro pra esse álcool puxar a composição dessa casca ou dessa folha. Quando é óleo essencial não precisa, mas cuidado com o óleo essencial. Não precisa ser do mais caro, mas por favor, não me ponha um óleo essencial do pior, tá? Que aí ali não tem nada. Uma outra boa dica, gente, é o Salmo 91, tá? Ele é muito, muito forte, ele elimina energias negativas. E outra dica boa, você pode imprimir o Salmo 91 e colocar a folhinha impressa atrás da porta do seu quarto, tá bom? E não poderia deixar de dizer, vocês me conhecem, né, aqueles que me conhecem mais, eu não poderia deixar de dar a dica, afastar das pessoas más, né? Então, aquelas pessoas que te fazem mal, aquelas pessoas que não tem nada a ver com a sua vibração, tem uma hora que você tem que falar achou, não dá mais, melhor só do que mal acompanhado. Não se esqueçam desse ditado, melhor só do que mal acompanhado. Então, se você tá com um casado, namorando, não importa, com alguém que não tem nada a ver com você, que não te faz bem, que não te prestigia, que não tem respeito por você, que não diz que você é uma pessoa com várias qualidades e cita as qualidades pra você, não te interessa. Vocês concordam? Coloca aqui se você concorda ou não. Se você não pode afastar essa pessoa de cara, imediatamente você se organiza pra se afastar. E se você não puder afastar, porque às vezes são, inclusive até os pais, que a gente tem que cuidar, porque eles estão velhinhos e são pessoas que não tem muito a ver com a gente a energia, não importa, faça a sua missão, cuide de que tem, ser cuidado e pronto. Algumas flores ou plantas, ervas que são muito interessantes, que também ajudam a afastar energias negativas, é a lavanda, lavanda, manjericão e sálvia. Lavanda, manjericão e sálvia. E também não poderia deixar de dar uma boa dica, separa um pano bem limpo aí, ou novo, virgem, de preferência, se não puder, tá bom também, um pano de chão bem limpo, separa e você vai ferver três litros de água, ferver três litros de água, tá? Você vai colocar, sabe o anis estrelado? O anis estrelado, você até deveria ter pego, né, pra mostrar aqui pra vocês. O anis estrelado, você vai colocar dez, tá? Você vai pegar um bom raminho de alfazema e você vai colocar também um bom raminho de alecrim, um punhado de casca de alho. Cris, casca de alho, sim, gente. Se você usa alho de descascar mesmo, já separa, separa e seca, seca essa casca na sombra, num lugar bem ventilado e já deixa num vidrinho. Outra dica que eu não podia deixar de colocar aqui, descascar a cebola, separa a casca da cebola, também você vai secar em lugar bem arejado e na sombra, tá? Depois que estiver bem sequinho, você coloca no outro vidrinho, que você tem dois poderes aí que vai servir muito, inclusive pra banho, que eu vou ensinar um outro dia. Mas aqui você vai pôr um punhado de casca de alho. Essa casca não precisa estar seca, se você descascou, você já pode usar, tá? Três colheres de sopa, três colheres de sopa bem cheias de café em pó. Café em pó, isso mesmo, não é loucura, é café em pó, tá? Ferveu tudo isso, você pode deixar fervendo aí por uns cinco, dez minutos mesmo, deixa ferver tudo isso, coa, você tem aí três litros, ou um pouquinho menos, depois que ferve, dessa água, e você vai pôr num balde, rodo, molhando este pano e passando pela casa toda, tá? A coisa pegou, aqui vai uma boa receita pra afastar energias ruins da casa ou do comércio. Não se esqueça que, de preferência, se puder esperar, porque às vezes não dá, a coisa tá tão ruim, espere a lua minguante, tá? Pessoal, vocês pegaram, não sei nem se vai cair aqui, tá? Porque o Instagram resolve derrubar a nossa live, então, se cair, vocês já ficaram aí com uma boa parte. Eu gostaria que vocês separassem a água, que eu pedi pra vocês separarem, uma água, um copo d'água bem limpinho, né? Uma jarra d'água bem limpinha, vamos fazer uma respiração aqui três vezes pra equilibrar um pouquinho as nossas energias, então, respira a luz pelo nariz, solta uma nuvem de insatisfação, inseguranças e medos, respira, luz novamente, entrando pelo nariz, você solta pela boca, uma nuvem muito escura, muito escura, com os medos, insatisfações, novamente, pela terceira vez, respira a luz, a luz toma seu corpo todo, 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 e você solta mais uma vez, uma nuvem escura pela boca, com todas as suas insatisfações, seus erros, as suas maldades, a inveja, né? Sai aquela nuvem, eu gostaria que vocês aprendessem a fazer esse método, e é uma nuvem muito, muito escura, tá? Se vocês quiserem separar o copo, pegar aí com a mão esquerda, e tampar com a mão de vocês ali, do ladinho, esse copo, nós vamos fazer uma reza nesse momento, tá? Uma reza muito forte, que vai ajudar a eliminar as energias negativas, energias ruins, que possam estar com você, com o ente querido, dentro da sua casa, eu gostaria que vocês se concentrassem nesse momento, que vocês parassem um pouquinho, de pensar em outras coisas, e aproveitasse esse nosso encontro, para benefício mesmo de vocês, né? Para que vocês saíssem daqui, não só com informações, com receitinhas maravilhosas, mas que vocês pudessem estar recebendo todas as bênçãos da Cris, que sou benzedeira, de ancestralidade, né? Mas que vocês também pudessem, através dessa água, levar o conforto, levar a água benta, ou tomar essa água benta, né? Abençoada nesse momento. Deus, peço pela saúde, proteção, equilíbrio, e perfeição do meu corpo e espírito. Peço pela harmonia, paz, amor e felicidade, que nos atinge. pela abundância, prosperidade, reconhecimento, e por todas as tuas providências em nossas vidas. Agradeço pelo meu maravilhoso anjo da guarda, a quem me confiaste, por eu ser luz e emanar luz em mim. Peço sabedoria, coragem, e livramentos, e por me intuir bons pensamentos. Peço humildade, e que eu reconheça meus próprios erros. que me faça agir de forma adequada e por me fazer dizer aquilo que deve ser dito. Em nome de Deus, agradeço por minha realização espiritual, pessoal e profissional. E agradeço por estar aqui, neste momento, fazendo esta prece junto com tantas outras pessoas. Agradeço pelo meu alimento, pelas minhas vestes, pela minha casa, pelo meu carro, pelo meu trabalho, pelo meu dinheiro, pelos meus amigos verdadeiros, e por todos os bens, vitórias e bênçãos que tens me dado. Peço compreensão e libertação daquilo que me fazia sofrer e me ajuda a eliminar da minha mente pensamentos negativos. Peço que afaste todas as energias negativas que estão ou querem se apoderar do meu ser. Me dê capacidade e sabedoria para destruir as obras do mal e dominar aquilo que antes me dominava. Amém? Que assim seja e assim será. Que eu possa ser mais feliz, que eu possa agradecer a minha existência, que eu possa me conectar com a minha ancestralidade e que eu possa ser a cada dia mais forte. eu agradeço a cada um de vocês por esse momento, por essa graça recebida e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Lembrem-se que tudo, tudo é energia. Equilibre-se, busque ajuda para isso se você não conseguir. Eu vou passar para finalizar alguns recadinhos para vocês. 18 e 20 de janeiro, 18 e 20 de janeiro, nós temos um curso online à distância, ao vivo. Eu faço esse curso na escola da querida Mônica Bom Filho, ele é através da plataforma Zoom. das 19 às 22 horas. Mais um recadinho, dia 19 do 2, o curso também de benzimento, como o da Mônica Bom Filho, o curso de ancestralidade, benzimento e proteção, dia 19 do 2, ele vai estar presencial das 9 às 17 horas, que cai num sábado. eu gostaria que vocês, após o término desse programa, tomassem essa água, dividissem essa água com entes queridos, com familiares, amigos, bichanos, pets, cachorro, gato, galinha, papagalho, que vocês têm, passarinho, enfim, cada um tem a sua história. Vocês podem também usar essa água abençoada nas feridas, na pele que esteja ruim, ressecada, com feridas que não fecham. mas eu gostaria que vocês tomassem ou usassem essa água, ministrassem essa água com toda a concentração do mundo, sabendo que não é uma água da forma que vocês pegaram no início do programa, mas que agora é uma água que está toda energizada por toda a nossa egrégora de encontro, por todas as pessoas que estão aqui pela reza que foi feita e pela conexão com Deus que nós trouxemos desde o momento do início do nosso encontro, do nosso programa aqui para a terra. Tá bom? Eu vejo vocês também dia 9 de janeiro, benzimento presencial aqui na terra do bugio em São Roque, toda segunda-feira benzimento à distância e eu gostaria que a Karina, meu braço direito aqui nos nossos encontros, colocasse a data também do próximo benzimento para bichanos. Tá bom? Acho que eu respondi as perguntas que eu consegui enxergar aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado e fica aqui a minha as minhas palavras de amor em cada um de vocês. Na terça-feira que vem eu trago mais um banho para vocês e esse encontro vai lá para o canal do YouTube que eu vou pedir para que vocês acompanhem o canal Dicas da Benzedeira Cris Menberg lá no YouTube. Se inscrevam no canal porque eu preciso da ajuda de vocês para que esse canal cresça. É importante que esse canal cresça com as dicas todas que estão ali e ativem o sininho de notificações para cada vez que entra uma nova dica vocês sejam avisados. Beijo carinhoso, beijo muito carinhoso no coração de vocês. Até a próxima. Beijo carinhoso!